Olha, 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 olha eu aqui de novo no WS9 Wendersilva, é isso aí com mais um vídeo sobre os livros de Steve Jobs. Olha pessoal, aqui está Steve Jobs para jovens, o homem que pensava diferente, é isso aí, é um cara que pensava diferente. Você acha que a tecnologia que nós temos hoje foi inventada, foi pensada por um cara comum? É óbvio que não, foi pensada, foi inventada por um cara que pensava diferente, eu já expliquei isso lá no livro da biografia do Steve Jobs. Se você voltar na biografia lá, eu vou estar explicando porque você usa essa tecnologia que você está usando agora. O tablet, o telefone e o notebook e vice-versa e tanto e tanto e tanto e todas. Mas é isso aí, o homem que pensava diferente, às vezes você quer abrir um negócio, você quer ter um negócio próprio, mas você quer ter um negócio igual aos outros. Você quer fazer igual o Zezinho, o Joãozinha, a Mariazinha, o seu Joaquinho, o Santo Antônio, o Santo Expedito e daí por diante. E aí você não vai pra frente, porque eles já fazem o negócio que você está fazendo e quando alguém faz o que você está fazendo, você tem a tendência de não ter muito sucesso, porque já tem alguém fazendo aquilo. E por que é que o Steve Jobs, ele foi o Steve Jobs e ainda continua sendo o Steve Jobs e a Apple está aí representando a pessoa que ele foi? Porque ele pensava diferente, fazia coisas diferentes, agia diferente, era um cara louco, louco diferente. Você pode ir no YouTube e assistir o filme Piratas do Vale do Silício. Veja a vida do cara, o cara era dono de 100 milhões de dólares e andava descalço e ficava dias sem tomar banho, era um cara que não importava com nada na vida, não estava nem aí pelo que estava acontecendo. O negócio dele era fazer com que a humanidade tivesse acesso às coisas mais acessíveis possíveis. Ah, xerebebete, erescodó, como o cara fala difícil. E aí por diante, pessoal, então se você quer ter algum negócio, você precisa pensar diferente, você precisa fazer diferente, não faça igual aos outros, porque já tem gente fazendo e quando alguém está fazendo, você não vai conseguir muito. Então, ah, não vai dar certo porque ninguém faz isso, não vai dar certo porque ninguém faz aquilo, é aí que vai dar certo, porque você ninguém tem, ninguém fez. Tem uma frase do Steve Jobs que ele diz, as pessoas não sabem o que querem até você apresentá-las a elas, aquilo que elas achavam que não queria. Ninguém a sabia, ninguém achava que iria precisar tanto de um celular até que o Steve Jobs apresentou à humanidade o iPhone e daí pra cá ninguém fica mais sem um aparelho de celular. As pessoas não sabiam que precisavam disso e eu me lembro que quando saíram os primeiros celulares da BCP, aqueles tijolão, as pessoas diziam, nossa, o homem não tem mais o que inventar. Você já ouviu alguém falar isso? Ah, já não tem mais o que inventar. E aí o Steve Jobs inventou, revolucionou um monte de coisa das quais nós não vivemos mais sem elas. E uma das coisas que eu não consigo viver sem é ser inscrito no meu canal. Se inscreva aí porque sem inscrição no meu canal eu vou ficar pobre do jeito que eu ainda continuo pobre. Se inscreva no meu canal, faça comentários e compartilhe esse vídeo e diga que eu sou um louco, que eu sou um otário, diga que eu sou um besta, eu sou um puxa-saco, um puxa-saco da Apple, um puxa-saco do Steve Jobs. Eu falo o que você quiser, mas inscreva no meu canal. Um abraço. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo é mais um livro sobre o camarada do Steve Jobs. Abraço. Abraço. Abraço.